Será que esse cara... Será que esse cara tá levando nesse caminhão aí? Carga doida? Isso é uma bola... Isso é uma bola canarinha Olha o outro bagulho aí, ó Bora, queimadas! Queimadas paraíba! Mas continua o mistério, o que é que tem na carga desse caminhão aí? Carga feia, louca! Aí é um vovôzão, mercedão vermelho Bora, Andrei! Sigam o canal do Andrei, Flogueiro Moral Andrei Basílio Que carga é esta, mano? Que carga? Que carga é esta, mano? I don't know I don't know Carga fantasma, carga fantasma Não vai passar não, cara! Golzinho vai passar não! Cair, cara! Cair pra que apresse! Carga fantasma Carga fantasma Vamos lá. A carga fantasma está chegando em queimadas, Paraíba. Será que tem aí, hein?